O que é que ele fez? Qual que era o show mesmo? Nós tava no Sena O parceiro já tava no contato com a mãe do ex, tá ligado? Ex Tentacion O parceiro ligou pra mãe do ex, tá ligado? E a mãe do ex ligou pros amigos do Trip, tá ligado? Produtor pro Trip em si, tá ligado? Esse parceiro me levou lá no camarim do mano No mesmo show Porque tem que ter um contato, né? Tu pode ser até do evento Tu não vai ter contato com o artista internacional Se tu não tiver um caminho ali, tá ligado? Um desenrolado Tem que ter um desenrolado, irmão Então, meu mano, Double X Obrigado por essa ponte, tá ligado? E quando a gente chegou lá, mano O moleque me recebeu muito bem, tá ligado? Minha nova virou meu irmão Mandar um abraço aí pra ele Mano o pitch, mano o Trip Os amigos do fã clube aí dele aí Depois traduz aí, manda pra eles lá E aí... É, tem uns até rapaziada, mano Do fã clube, os caras que falam com os caras E aí... Hoje em dia eu falo também Se eu ligar aqui, ele vai me atender Ele vai me atender, o produtor dele Que foda, irmão Vai me atender Os parceiros... Se eu ligar aqui, os parceiros vão atender E aí o moleque me tratou de igual pra igual, mano Não foi aquele bagulho de tipo... Cima pra baixo Não foi, irmão Não foi Se fosse eu não ia nem ter par, mano Você sentiu na hora Tá ligado? Que nós, porra, tem um pé no chão Tipo assim Moleque me tratou legal, mano Me tratou de igual pra igual Não foi um moleque tipo... Tá ligado? E todo momento Papo fluindo Porque eu desenrolo um pouquinho também no inglês, né? Fiz qualquer um ano e meio ali de curso, barra Google tradutor pra caralho Olhando tradução de música pra caralho Consegue se virar pra caralho Desde o menor Desde o menor Google tradutor igual maluco Aí desenrolando lá com o amigo, pá Não é aquele fluente Mas é aquele que, porra, dá pra... Neste o mito Dá pra entender É, exatamente Não é aquele fluente, mas... Mas é aquele, pá, entendeu? Então tipo assim, o moleque O papo foi maneiro, mano O papo foi conversa de cria mesmo O moleque perguntando e tal Falei pra ele, pô, mano Vai lá no Cristo Tira uma foto no Cristo com a tua mina Se tu for no Instagram dele tem até uma foto no Cristo Que a mina dele tirou Não vi Falei, mano, vai lá no Cristo Tira uma foto com a tua mina lá Tu vai marolar, rapaz É no Brasil, se amarra em tu Joga uma foto lá no Cristo com a tua mina Que tu vai tirar a onda, pá Aí... Tipo assim, a conversa foi... Foi rolando Falei com ele que eu tinha a Main Street, né? Falei pra ele que a gente já tava... Tipo assim, top 1 Brasil, tá ligado? Tá fortão E aí, tipo assim Ele chegou em casa e puxou o fundamento Pra ver se era a Vera mesmo Tanto que ele gostou da música Deixa chapar Fez até uma live ouvindo, pá E aí, porra, mano O bagulho foi fluindo, foi fluindo O papo com o menor foi fluindo O menor gostou da minha música Falei, pô, mano Brota pra conhecer a Main Street e tal Pá, pá, pá O moleque foi lá Falei, brota pro Rio Ah, teve um after ainda em São Paulo Do Senna, tá ligado? Teve um after Que aproximou mais vocês? O gordinho do Bololo tava nesse after Tinha vários amigos Esse after deve ter sido maluco Moleque Pau quebrando Corocumeno É, o moleque tava tranquilão Com a gatinha dele Casadão, pá Tranquilão, mano Mas em volta É, aí o segurança dele Não deixava nem chegar perto Não podia nem chegar perto Aquela segurança Quadrado Fechadão mesmo Eu comecei a falar Com o segurança dele E aí, pá Não sei o que, barra Só que eu Falava já com ele direto Só que ninguém falava com ele Na festa Só eu Tá ligado? E aí eu fui começando A falar com o segurança dele Smoke O outro eu esqueci o apelido O apelido era Smoke Se o apelido do cara é Smoke É, falou que fez jiu-jitsu Com a família Grace Que são as lendas do jiu-jitsu Tá ligado? As lendas do Brasil Tá ligado? Bate rindo Então, tipo assim Família Grace Esquece Os caras batem rindo Mas o Smoke também E aí o irmão que falou Que era jiu-jitsu Lá da família Grace Que estudou com os caras Pá Aí comecei a conversar Com os caras Pá E aí o segurança dele Foi virando meu parceiro Assim E depois o bagulho Tava de cria, mano O bagulho tava menor Já era cria Tipo assim Ficou a vontadeão mesmo Ficou a vontade Com o nó Tá ligado? Ficou a vontade Lá em São Paulo No after A casa cheia Pau quebrando Resende DJ Bebida infinita Estrutura montada Ele deve ter achado Muito diferente O tipo de rolê As músicas O clima O clima As plantas As coisas O clima O clima